Estudando na história, a luz do sertanejo, a paz do Brasil, dia a dia Trabalha lá na terra, só no sol Que leva o fardo, pesado de um povo sofrendo Que leva o fardo, pesado de um povo sofrendo Mas vale, mas vale a simplicidade, a luz da humanidade E a complicação, esquecendo o bom rio último Ennegar o que é nosso gera insalido E o sertão é só lamento, meu momento é aqui Passa a peça e lava a alma, hoje na Sabucaí O sertão é só lamento, meu momento é aqui Passa a peça e lava a alma, hoje na Sabucaí Ecoa, ecoa, pelo ar O sertão é o mesmo que o juros do seu frio Socorro é o da água, a sal e vaio Como a silêncio e sanão e transformação O fogo deste da Ceará E o caminho novo adorado é o verso O verso do brilho da Cina E a vida do que é tanto que eu quero pela terra Nessa expedição brasileira Chegou polícia e caminhos Não precisa se assustar Não passou, não deu certo Não foi, não passou de ilusão Ele fez o cérebro, balanço do deserto Aí o anjo que é do século Não fez a transição Foi, não passou, não deu certo Não foi, não passou de ilusão Ele fez o cérebro, balanço do deserto Aí o anjo que é do século Não fez a transição Chegou polícia e caminhou Chegue escondido na história Ajuda o sertanejo, atuação e meia-dia Trabalhar a terra só e só Me leva o fardo Pesado de um povo sofredor Me leva o fardo Pesado de um povo sofredor Mais vale, mais vale a simplicidade A busca de novidade E que há complicação Esquecendo o moio do tio E negar o que é do seu gênero Se acertar o meu solamento Meu momento é aqui Dá uma prazer para o meu ginásio Se acertar o meu solamento Meu momento é aqui Dá uma prazer para o meu ginásio Tchau! 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 Tchau, tchau.